Salve galera do YouTube, beleza? Trazendo mais vídeos aí pro canal E hoje rapaziada, o vídeo vai ser de grau, né? Como dar grau aí da nossa série, como empinar de bike, né? Como soltar a mão no grau, beleza? Então solta a vinheta! Eu quis fazer isso galera, não sei porquê Vai puxar, solta a mãozinha no grau, beleza? Porque tipo, tem muita gente que sabe empinar, sabe fazer um monte de coisa Cruzar as pernas no grau, coisar, né? Fazer um monte de coisa e não sabe soltar a mão no grau Já vi isso galera Então nesse vídeo eu vou ensinar, beleza? Já se inscreva aí no canal Eita, já vai deixando o likezão O like, o like, o like, o like, o like, o like, beleza galera? E compartilha aí pros seus amigos, né? Então vamos chamar um grau aí se conseguimos soltar a mão aqui já, velho Procura galera, num lugar reto Tipo, é melhor pra dar um grau e soltar a mão E lembrando galera Uma coisa, se a bike é de marcha Empina na marcha mais leve que tem na bike Se a bike não é de marcha, tenta naquela mesma, velho Não, imagina, vai tentar na outra, né? Se a bike não tem marcha, vai tentar empinar em outra marcha Mas a bike tiver, se você tem marcha na bike, né? Você vai ser melhor pra soltar a mão Tranquilidade rapaziada Tipo, agora, como soltar a mão no grau? Tem que ter tipo uma marcha leve Pra, tipo, tu ter mais força Tipo, aí não vai precisar de tanta força Porque, tipo, tem que puxar com uma mão a bike ainda Tipo assim, ó galera, ó Vai puxar Quando, tipo, tá no domínio certo Tipo, tu acha que vai levar longe Só passando uns balos aqui Ó Eita E aí, tu vai Ô desgraça E aí, quando tá quase no equilíbrio, tu solta, ó Meu freio tá ruim, galera Não se importa com isso Por isso Serve o freio Por qualquer coisa, tipo Que tu acha que vai cair pra trás Tu pisa no freio Tranquilidade, galera? Então É isso aí Sempre usa o freio, véi Tipo, se tiver com uma mão Tu pode cair no chão Que, ó É que eu já, uma vez quase, cair Galera, não vai inventar de soltar as duas mãos Sendo que não vai conseguir Soltar primeiro uma mão, beleza? Galera, se vocês conseguirem, tipo Soltar a mão Vocês vão me mandar um vídeo lá no WhatsApp Ou no Face Ou no Instagram Tanto faz Um vídeo lá Vocês empinando E soltando a mão Que eu vou Ver como é que é os vídeos, beleza? Como é que vocês evoluíram no grau Ou, tipo Vocês aprenderam certinho Ou qualquer dúvida Deixa nos comentários aí, galera Porque, ó Pra fazer isso aqui Tu vai ter meia dificuldade Galera, primeira vez Vocês não vão conseguir fazer nada quase Tipo, você vai Soltar assim, ó Eita Pega lá, pô E tipo Quando soltar um pouco a mão Tu vai Tu vai soltar um pouco a mão Tu vai agarrar no guidão de novo Beleza? Pra, tipo Tu acostumar logo Tipo, não vai querer ir longe Só se, tipo Tu conseguir ir mais Acho difícil Tu vai, tipo Soltar só isso aqui, ó Tipo Um pouquinho assim De longe Um pouquinho longe do guidão Que tu Rápido Tu consegue segurar no guidão Aí depois, ó Galera Vou mostrar aqui, ó Eita Eita Pega Tu vai, tipo Cara, que esvaldo Desgraçado, velho Tipo, tu vai Ó Fica assim, ó Entenderam, galera? Aí depois que você Conseguir isso Cada vez você vai Deixando pra Bike mais longe No grau Mais longe Tipo Com uma mão só no grau Aí, galera Vocês vão Tipo Comentar Ou pensar assim Pra que fazer Vid desses Tipo Se eu não quero Soltar a mão Mas Tanto faz, galera Se Você não quer Soltar a mão Não precisa Só Tipo Quem quer Eu solto a mão Porque, tipo Eu acho foda, assim Acho até bonito Mas depois Que tiver crack Dá pra dar um like, ó Já vai deixando Like aí, galera E aí você vai evoluindo, ó Puxou Se você não vira os vídeos anteriores Aí Anteriores não Tipo De grau Vamos empinar Vai ter o link Da Da playlist Vai estar aí na descrição Clica aí Na descrição Vai estar Playlist dos graus Aí Vai ali Vai ter Primeiras dicas Como levar mais longe Acho que é Segunda marcha Segunda marcha mais leve Da bike Beleza Agora Vamos soltar a mão de novo Aqui Puxou Ó Soltou Eita Galera Vocês querem um vídeo Nessa reta aqui Só de grau E soltar a mão Eita Galera Qualquer coisa Que a bike vai cair pra trás Se segura no guidão de novo Porque Tipo Que tu acha que a bike vai cair pra trás Se segura Por quê? Porque tipo Se cair com uma mão No grau pra baixo Aqui Pra frente Tu pode cair Bater a cabeça no guidão Ou Pode até Quebrar um nariz Não Não é pra tanto Mas Pode se machucar Beleza? Então Vai se acostumando Porque eu já Demorei Muito pra me acostumar Pra soltar a mão E hoje Estamos indo longe Com uma mão só Vamos tentar Ir longe Aqui Ai Não deu agora Você vai indo galera Só puxar e E dane-se Dane-se não Tu vai ficar só com dois dedos No guidão Depois que Tipo Tu aprender isso A bike tem que tá bem leve Galera Tipo Quando puxou Tipo Tu acha que ela tá bem leve No grau Tipo A pedala Tá pedalando Bem leve Assim Você pode saltar a mão Eita Tô aprendendo A deixar dormir Mais A bike A bike Tipo Sem padalar Sabe galera Mas Isso é Tô aprendendo Eita Pega Puxando o grau Aqui Nós Puxando o grau Nós Soltamos a mão Eita Ai Jurava que eu ia cair pra trás Galera Então galera Esse foi o vídeo Espero que Vocês tenham gostado Se você não gostou Deixa o like mesmo assim Porque Se você não deixar o like O youtube não vai O youtube não vai entender Tipo Ele não vai entender Que tu vai Querer novos vídeos Tipo Tu não vai gostar E ai Tu não vai deixar o like Cara ai Ai tu não vai deixar o like Ele Ah Esse Olhou só o vídeo E Não gostou Não quer mais Receber notificações Ai Por isso E deixa o sininho ativado Porque Se não vai que Ai também Se não tiver o sininho ativado Também não vai enviar o vídeo Então deixa o like galera E E tipo Se vocês Compartilhar Se vocês compartilhar Galera E Tipo Algum amigo de vocês Comentar aí Eu vou mandar essa aula Para os dois Para quem compartilhou E quem se inscreveu no canal Beleza E É isso rapaziada Só grau E soltar a mão Puta merda Caralho Mas rapaziada Ó Eu quase capo a mão ali Agora galera Eu tava empinando só de primeira Eu não sei se vai dar para ver Mas agora eu vou empinar de segunda Pulou para segunda Segunda feita Segunda feira né Veio Olha galera Preciso conferir bem Segunda marcha Como é difícil soltar a mão em segunda marcha Galera Ó Tu vai ter que puxar bem mais O braço Parece ser todos os ossos Na hora que eu puxar Não puxo Vai ter que ter mais força E tipo Ó Segunda marcha galera Olha velho Podia entrar Eita Caralho Podia ter entrado na entrada ali Então galera Esse foi o vídeo Se gostou já sabe né Deixa o like Compartilha Beleza Se inscreva no canal Se não é inscrito E tamo junto galera Tô cansado Até a próxima Falou Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti